Henrique vivia para o trabalho. Perdeu momentos importantes com a família. Estresse, insatisfação pessoal e profissional eram sentimentos que o angustiava há anos. No fim do mês, o problema era sempre o mesmo. Sua renda nunca era suficiente para pagar as contas. Ele precisava aumentar seu faturamento mensal, mas não podia investir muito para não comprometer ainda mais suas despesas fixas. Foi então que aconteceu algo inesperado. As vendas despencaram e a receita mensal caiu drasticamente. O dinheiro mal dava para pagar o aluguel. Você já esteve em uma situação semelhante? Sabe muito bem como Henrique se sentia. Ter que renunciar seus sonhos e ainda não estar no controle da própria vida é realmente muito frustrante. Foi então que ele decidiu que precisava mudar e começou sua busca a uma nova oportunidade de negócio. Finalmente encontrou a Parceria Aliança, uma proposta vitoriosa e lucrativa, com o objetivo de captar parceiros, formá-los e prepará-los para que sejam capazes de superar grandes desafios e serem bem-sucedidos, revendendo soluções de automação comercial para os segmentos do varejo brasileiro. Com a Parceria Aliança, Henrique encontrou apoio técnico, operacional, gerencial e estratégico, necessários para desenvolver com sucesso as atividades comerciais. O acompanhamento das equipes de apoio da Parceria Aliança permitiu que ele aperfeiçoasse seus conhecimentos em venda consultiva e gestão de empresas, desenvolvendo ainda mais suas habilidades empreendedoras. Em todo o processo da prospecção até a conquista do cliente, ele tem o suporte constante da equipe de venda e marketing. Já nas primeiras vendas, Henrique recuperou o valor investido e recebeu premiações por atingir e algumas vezes ultrapassar suas metas. Os clientes do Henrique também estavam satisfeitos, vários deles haviam conseguido reduzir os custos operacionais em até 20%. A otimização dos processos de gestão e o mix de produtos e serviços entregavam ao cliente mais produtividade, em alguns casos melhoraram a lucratividade e rentabilidade da empresa. Até que enfim, Henrique havia conquistado a autonomia, reconhecimento e a estabilidade financeira que tanto sonhava. Agora ele tem mais tempo com a família, já planeja até sair de férias. É ou não um excelente negócio? Se você também sonha em aumentar sua renda com baixo investimento e retorno financeiro já nas primeiras vendas, conheça o programa Parceria Aliança das empresas Adaptive e Razem e veja como irá mudar a sua vida.